A notícia boa do Jornal da Record é sobre um jeito novo de lidar com o velho problema, o mau hálito. Agora alertar as pessoas que sofrem deste incômodo ficou bem mais fácil. E o melhor, sem nenhum constrangimento. Fácil de perceber, difícil de suportar. Eu viro o rosto, passo, ponho a mão no nariz. Três entre dez brasileiros têm mau hálito e nem desconfiam porque se acostumaram com o cheiro desagradável. Eu chego e falo, ó, dá um jeitinho, né, meu filho? Um chicletinho, uma balinha, pode se passar, né? Dá ruim. Quando o senhor percebe que uma pessoa tem mau hálito, você faz o quê? Como é que é? Faz assim? Faz. O estresse do dia a dia, a alimentação inadequada, o uso de remédios e principalmente doenças na boca. São muitas as causas do mau hálito. Mas como avisar alguém sobre o problema? A solução para evitar esse constrangimento tem sido a internet. Na página da Associação Brasileira de Halitose, que reúne os dentistas especialistas no assunto, qualquer um pode fazer uma denúncia anônima. Basta dar o endereço ou o e-mail de quem tem mau hálito. Manda mensagem para o e-mail indicado. E por carta, ele chega o endereço da pessoa onde a gente vai enviar com o remetente desconhecido. A pessoa indicada recebe um comunicado que revela o problema e sugere providências. A principal é um diagnóstico mais preciso. E depois, tratamento. É prescrito para o paciente, em alguns casos, medicamentos para aumentar o fluxo cerebral, raspadores de língua. Dona Natália não sabia que tinha uma doença na gengiva. Três meses depois, foi curada e voltou a conversar mais de perto com qualquer um. A gente melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida, né? A gente melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida, né? A gente melhora a autoestima, melhora a qualidade de vida, né?